Camilo, Elmano e Lula, vamos ter um grande programa de desenvolvimento do nosso país. Programa de geração de emprego, de distribuição de renda, mas com base em investimento em ciência, tecnologia e inovação. Mais universidades, mais centro de pesquisa, mais fomento à criatividade imensa que tem o povo brasileiro. Por isso, eu peço o seu voto, Inácio 6565. Obrigado.